Pessoal, notícia muito urgente, o que todos já esperavam, infelizmente aconteceu. Bom, o decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira 22 e confirmou que estão excluídos do benefício os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, conduta que foi imputada aos acusados por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Sem citação direta, o decreto de Lula não cita especificamente os condenados pelo 8 de janeiro, mas abre brecha para que eles não sejam agraciados ao vedar o benefício aos responsabilizados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, caso de parte destes réus. Então, o decreto ainda inova ao permitir ainda o perdão de multas aplicadas pela justiça, que somam até 20 mil. Se o valor for acima disso, o perdão só vale para pessoas que não têm condições de pagar. Então, entre os beneficiados pelo decreto de Lula neste ano, estão entre as importâncias pessoas condenadas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, pessoas condenadas apenas não superiores a 8 anos e que tenham doenças crônicas, ou sejam portadoras de deficiência e presas em idade avançada ou com doenças terminais. O texto, por outro lado, não contempla os condenados por crimes hediondos, por violência contra a mulher, por crimes contra o meio ambiente e por crimes contra o Estado Democrático de Direito, como é o caso dos condenados pelo 8 de janeiro. Chefs de facções criminosas também estão excluídos do indulto de Natal. Então, pessoal, Lula oficializa indulto de Natal com a exclusão de condenados do 8 de janeiro. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.